Oi, eu sou a Thalita Rebouças, autora e também narradora de Felicidade Negociável e Outras Rimas. Agora, você também pode ouvir esse título na minha voz, onde quer que você esteja. Já tá disponível na áudio? Oi, Thalita Rebouças, 3, 5. É um livro que vai ser bom pras maduras, pras novinhas que já já vão tá maduras, pras novinhas que ainda falta muito pra ficar maduras, e pros boys das maduras, ou seja, é um livro pra todas as idades. Eu amei narrar o livro, eu amei, eu amo muito, eu gosto de usar a voz, eu gosto de falar, né? Eu falo pelos cotovelos, então pra mim, assim, foi bem emocionante pra falar a verdade. Foi uma chance também de me ouvir. Felicidade Negociável. Um sorriso por dia às vezes é tudo o que precisa. Quem passou por você quase como uma brisa. Um sorriso por dia que seja, experimente. A gente não sabe a dor do outro, às vezes a gente só pensa na gente. Um sorriso por dia, ou dez, ou cem, ou mil, pode fazer diferença com uma música do Gil. Um sorriso por dia, às vezes é o suficiente pra transformar uma vida, pra deixar o triste contente. Um sorriso por dia pode trazer felicidade. E ela é inegociável em toda e qualquer idade. A áudio bom pra mim é isso, é você poder experimentar a literatura de uma maneira muito linda e diferente. Olá, gente, tudo bom? Aqui é a Rápido Costanha da Mina que comprava a livro. Essa semana vocês viram que eu fui no lançamento, no dia 20 de março, de Thalita Rebouços. Não é mistério, surpresa pra ninguém, que eu sou super fã da Thalita. Ela é uma das minhas influências pra ter virado escritora, pra ter aceito o convite lá em 2016. Eu sempre gostei da Thalita, acompanhei a carreira dela, mesmo quando os livros não eram escritos diretamente pra minha faixa etária. Não era o público-alvo. Mas um livro que ela publicou um tempo atrás, chamado Adultos Sem Filtro, que eram crônicas da revista Veja Rio, que eu amava ler na Veja Rio, depois ela publicou algumas e com outras inéditas. É um dos meus livros favoritos dela. E agora, com 49 anos, a Thalita, super bem-sucedida, uma mulher extremamente inteligente, maravilhosa, simpática, enfim, todos os adjetivos maravilhosos que a gente pode dar pra uma pessoa, essa é a Thalita Rebouços. Ela lançou Felicidade Negociável e Outras Rimas pela editora HarperCollins. Lembrando que ela tem aquela série, eu nunca sei falar o nome, nomes imensos, pela editora Arqueiro. E ela tem livros publicados pela Roco. E eu acho que só esses dois, né, gente? Não, tem um também que é pela editora daquele de, enfim, não vou lembrar agora. Mas pela Harper, que eu me lembro, ele é a primeira vez que ela publica. Vocês me perguntaram até no inbox se essa seria a capa que vocês não tinham gostado muito. E eu, particularmente, também não curto muito essa capa, porque eu acho que as cores se confundem. Aqui, ó, é uma ampulheta, né, o tempo passando, isso dá bem pra ver, porque é um livro pra mulheres maduras. E esse roxo, né, esse roxo meio com laranjão, assim. Eu gosto laranja, acho que chama bastante atenção. Mas, enfim, talvez se fosse outra cor, né, a gente também espera que tivesse alguma imagem aqui, mesmo que fosse uma ilustração que a gente tá acostumado. Mas talvez, até por ser um livro mais voltado pra outro público, ela optou por fazê-lo, né, nesse formato. Eu não sei quem foi a capista. Vamos ver aqui, ó. Quem foi a capista? Ilustrações de Túlio Serquise, foi um homem que fez. Porque aqui dentro tem outras ilustrações também, ó, gente. Tem assim, são ilustrações bem simples, na verdade, né, não são, ó, tá vendo? Mas elas são traços que combinam com a escrita, porque aqui a gente vai ver vários poemas sobre a idade, sobre envelhecer. Por quê? Eu acho que quando a gente fala sobre envelhecer, muitas pessoas falam assim, ah, mas com 40 e poucos anos ela não é velha, é um novo, não sei o que lá. Só que, gente, o corpo da gente sente. Eu tô falando no alto dos meus 44 anos, eu faço 45 meses que vem. E é claro que toda vez que as pessoas falam pra mim, nossa, você nem parece essa idade, eu acho um elogio e eu agradeço. Mas o que é parecer ter 44 anos, né? É praticamente a idade, se não é, um pouco mais, um pouco menos, de Débora Seco, né? A Paola de Oliveira que tá com quase 40, Beyoncé, Shakira, que é mais velha do que eu. Então, assim, são Débora Seco, mulheres que são incríveis, que são Thaís Araújo, eu podia falar milhares aqui, tanto estrangeiras quanto brasileiras. E a gente vê essas, mas elas são artistas, né? Elas são diferentes, realmente, elas têm acesso a coisas que, né, pobres mortais não têm acesso. Mas eu acho que é muito importante a gente falar sobre o que todas nós passamos. A menopausa, né? Seja um pouco mais cedo ou um pouco mais tarde, né? Eu ainda não tô, mas a Thalita mesmo já conta sobre isso. Eu tenho amigas que estão. Sobre a colágeno. Gente, o colágeno não existe mais praticamente, assim. Eu sei que vai piorando, mas, assim, a minha pele não é mais a mesma de quando eu tinha 30 anos. Se com 30 anos eu já senti que o meu metabolismo já não era o mesmo, tudo que eu comia ia pros lugares que eu não queria que fosse, com 40, aí foi só ladeira abaixo. Eu não consigo mais perder algumas coisas que eu ganhei com a vida. E eu sei que eu não tenho nem disciplina pra ficar indo na academia todo dia, pra cortar, até porque eu tenho essa síndrome do intestino irritado. E aqui a Thalita, ela representa muito bem essa parte do... Por que que pra mulher o cabelo branco é sempre horroroso? A ruga não pode ter, né? O peito tem que estar sempre duro. Todas nós temos que colocar silicone, porque nossa, coisa feia. Mas o homem, a barriga, o negócio murcho, né? É sempre lindo. É sempre maravilhoso. Os dentes da gente tem que estar sempre perfeitos, mas o dente tortinho do homem é um charme. Tudo no homem tem um peso muito menor do que no da mulher. Ah, mas tem exceções, tem exceções, mas boa parte das vezes eles levam aí uma vida muito mais tranquila, sem a cobrança da sociedade, que a gente sente. Inclusive o valor que, por exemplo, aqui em casa a gente gasta com salão que eu... No caso, eu tenho gente que atende em casa aqui, porque depois que teve a pandemia, o salão fechou, então elas vêm na minha casa. Mas o dinheiro que eu gasto com as profissionais vindo aqui em casa, o dinheiro que eu gasto com o velatom que eu utilizo, o dinheiro que eu gasto com o esmalte, com um monte de coisa, com o produto de cabelo, com tudo, com o creme que eu passo, não se compara com o seu shampoo seda de 6, 7 reais que o Gabriel compra, gente, na promoção, porque se for de 12 ele já acha caro e não vai comprar. Então, assim, é muito... A única coisa que é o mesmo valor é perfume, né? Perfume é sempre caro para homem e para mulher. E aqui ela vem dando uma... na cara da gente, porque é assim que a Thalita faz. Olha só, eu vou ler alguns trechos para vocês aqui das minhas favoritas e eu vou tentar colocar algumas que ela gravou para o Instagram dela e que eu acho incrível. Vamos lá. A primeira que eu tinha separado, que eu tinha marcado, era essa aqui, ó. Vamos lá. TikTok. Sair de um concerto em Praga sem conseguir parar de pensar. Se Mozart ainda estivesse vivo, como é que ele iria encarar? Sua obra viralizando a sonata em La Maior, com o adolescente sensualizando em coreografias de Dardot. Ainda não consigo entender a graça de dançar para o mundo verde, eu estar ficando velha, mas como é bom envelhecer. Com 12 eu dançava para o espelho, eu comigo, sozinha no quarto. Hoje meu rosto fica vermelho, com criança rebolando de 4. É bem verdade que quando eu era adolescente, El Tcham cantava músicas bem de duplo sentido, né? O Califa está de olho no peitinho dela, ela faz a coba coral subir, essas coisas todas. Mas hoje eu vejo crianças muito pequenas rebolando mesmo, assim. É muito... É da mais que no Rio de Janeiro, que a cultura do funk é muito forte. Eu não sou contra funk, eu ouço funk, inclusive, com letras mais leves. Aquelas muito pesadas eu realmente não gosto. Eu gosto da batida, mas eu acho que... Eu não sou mãe, né? Mas eu não gostaria de ver uma filha minha rebolando daquele jeito, porque eu acho que é uma sensualização adiantada da criança que não tem, né? Da criança, na verdade, da criança não deveria ter a sensualização, mas sensualização adiantada do ser humano, né? Ou seja, ele homem ou mulher. Enfim. Aqui a gente tem também essa aqui, coisa bem boa. Ela fez pro Renato Caminha, que é o marido dela atualmente. Ele tem dois filhos, do primeiro e do segundo salto de casamento. E a Thalita, por opção, não foi mãe, ela, inclusive, aborda isso neste livro aqui. Eu não vou ler todo o livro pra vocês, gente, mas eu queria ler outros trechos aqui que, enfim, uns me emocionaram. Ó, esse aqui eu amo, amo. Eu vou colocar pra vocês, se eu conseguir, sobre maquiagem. Vou ler só o iniciozinho e depois o resto vou tentar colocar aqui ela falando. La Roche Vichy Lancome. Vocês podem vir aqui rapidinho? Vou nem falar meu nome, só preciso de um minutinho. Por que só tem pele nova fazendo propaganda de creme que quem aprova é a mulher madura que compra? Pra correr atrás do colágeno perdido, pra ficar mais em paz e chamar o espelho de amigo. Mas aí só tem pele lisa falando em tirar ruga. Que coisa mais descabida se é falta de compostura. Agora são outros tempos, maturidade é o que faz sucesso e a beleza vem de dentro. Vamos parar com retrocesso. Eu quero ver as mais velhas estrelando comerciais com rugas de verdade. Vai vender muito mais. E tem o restinho, né? Aqui tem um que fala muito sobre sentir prazer, né? Que chama O Caminho do Prazer. Excelente. Esse aqui é fantástico. É, eu não sou mãe. Eu nunca quis ter filho e me culpei um dia. Apaixonada até pensei, mas logo eu desisti porque não sei. Eu era tão menina e a pressão vinha de todo lado. Uma aflição e eu era tão feliz de coração. Mas como ser feliz se eu não pari? Como ser feliz se eu não senti amor por bebê que cague e ri? E tem o resto aqui que é extraordinário. É, aqui tem questão, ela aborda também, gente, muito sobre a internet, a pressão que se faz não esteticamente, mas também sobre sempre mostrar felicidade e sempre estar bem. Aqui, nesse capítulo sensacional, ela vai falar sobre o fogasso, que é fogasso que chama, né? Que é fogasso, desculpa. Que aqui é sobre a menopausa, que é aquele calorão, né? Interminável, que parece durar horas e que deixa a mulher extremamente incomodada quando ela tá naquele período de deixar de menstruar. A menarca, ela também chega, né? Quando a gente fica menstruada, a gente leva aquele baque, né? E dali pra frente, a gente lida com a menstruação de formas diferentes, muita vez, ingerindo muito hormônio pra poder controlar. Eu, por exemplo, sempre tive muito fluxo, muita cólica, muita dor de cabeça. Eu tenho enxaqueca hormonal hoje em dia por causa disso. E aqui, ela tem um trecho que ela diz assim, aí vem a menopausa te atropela como um trator de 500 toneladas, e os homens não vão passar por isso, por nada disso, que me gera um ódio mortal. E aí ela fala de celulite, enfim, gente, é um livro que é tão... Eu me emocionei tanto também com uma parte aqui que ela fala da perda do pai. É tão bonito, tão bonito, sabe? Sobre morte, que é esse capítulo aqui. Eu comecei lendo na fila. Nossa, se eu ler aqui, eu vou chorar com certeza, porque eu já chorei duas vezes. Eu tinha lido na fila, depois eu tinha aberto exatamente nessa página. É muito bonito. A Thalita tem um dom, olha que lindo esse aqui, ó. Eu vou chorar, não. Meu aniversário foi outro dia, mas você não me ligou. Tudo que eu queria era você dizendo alô. Curte a vida, ela passa voando, minha filha. Sua felicidade é a minha. Era tão lindo você falando, eu não me sentia tão sozinha. Você não viu Pai em Dobro, o filme que eu fiz pra você. Com samba, amor e carnaval, ia te orgulhar, dá até pra ver. Estou não treino pra praga, lembrando de você rindo. Como eu queria sua gargalhada bem pertinho aqui comigo. Nunca soube lidar com a morte, acho uma puta sacanagem. Me diz como eu vou ser forte sem te contar dessa viagem. Olha, vou chorar. Faz um brinde por mim, essa frase é tão, tão sua. E claro, eu brindo sempre, hoje brindei olhando a lua. Você se lembra do gaúcho? Ele me pediu em casamento. Respondi, óbvio que sim, você ensinou a viver momento. Além de rimar, ando cozinhando e vou tatuar uma pipa no braço. Por favor, não faz cara feia pra eternizar o seu abraço. Nossa, gente, aí tem o resto que é... E fala sobre maturidade, né? Sobre a melhor... Não é melhoridade ainda, mas é a maturidade das mulheres maduras. E tem essa foto lindíssima de Estaleta, né? É isso. Ainda tem aqui atrás, gente, um... Não um blurb, né? Mas uma declaração da Ingrid Guimarães. É isso. Excelente, maravilhoso. Eu realmente sou muito, 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 muito fã dessa mulher. E eu acho que ela pegou exatamente em vários pontos que eu já vivi, eu vou viver. E super vale a pena. Ainda mais pra quem tem mais de 40 anos ou tá passando por isso. Eu acho que aqui vai te pegar de um jeito que só a Thalita consegue. Vou deixar alguns trechos pra vocês aí do que ela posta na internet e que tem aqui no livro também, tá? Não esquece, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo. E compra pelos meus links, tá? Na aba, se vocês forem comprar o exemplar, por favor, compra pelos meus links. Porque eu recebo uma pequena comissão, você não paga nada mais por isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijo imenso e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. Tava aqui pensando na vida, na gente, no começar de novo com cabeça de adolescente. O coração a mil por hora, a cabeça pervilhando. Mas você não é mais novinha, melhor, tá maturando. Quer se reinventar, arriscar sem pensar na idade. Quer se jogar sem rede com a bênção da maturidade. Você vive é no presente, deixa lá pra trás o passado. O tempo passa e nem se sente, então fique do seu lado. A vida é uma correria, a gente sabe muito bem. Então se dê uma alegria, faça só o que te convém. Sem pensar em ter saudade, porque o que passou, passou. E não esquece que só agora você sabe se dá o devido valor.